Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Luva de Pedreiro. Esse assunto voltou a ser um dos mais comentados da internet dessas últimas horas. Isso porque, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que neste último domingo ele iria participar de uma entrevista com o Cabrini e também no Fantástico, onde ele iria revelar algumas coisas contratuais. Porém, o seu empresário Alan Jesus, horas antes da entrevista ia ao ar, ele entrou na justiça pedindo que Luva de Pedreiro não citasse nada sobre o contrato. E esse assunto vem sendo um dos mais comentados da internet nessas últimas horas. Algumas pessoas estão falando que isso é censura e que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa ficou de lado aí nesse momento. E nós vamos debater isso aí neste vídeo. Fique nele até o final que você vai entender tudo o porquê parte da entrevista, tanto lá no Fantástico como na Recall, foi retirada antes de ir ao ar. Pois é, rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o caso Luva de Pedreiro, que tinha sido um dos assuntos mais comentados na internet desses últimos dias. Isso porque, nessa última semana, diversas coisas boas aconteceram em sua vida. E uma das coisas que aconteceu foi ele ter assinado aí contrato com o Falcão, ex-jogador de futsal. E com o contrato que ele assinou com o Falcão, ele passou a morar aí no litoral de Pernambuco. E também o Fantástico estava acompanhando toda a rotina de Luva de Pedreiro durante essa semana, onde iria exibir uma reportagem falando ali sobre o contrato que Luva de Pedreiro tinha assinado. O que acontece é que neste domingo algumas partes da entrevista ali foi retirada do ar. E logo no momento, Luva de Pedreiro usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para avisar todos os seus fãs e seguidores sobre isso, onde ele ficou bastante chateado com essa situação. Eu vou mostrar isso aí para vocês para, posteriormente, eu mostrar algumas coisas da liminar em que a justiça proibiu aí a Luva de Pedreiro de citar coisas sobre o contrato com Alan Jesus. Veja esse momento. Aí, minha tropa, agora foi que deu. Estão tentando me calar, mano. Estão tentando calar minha boca de eu falar a verdade. Quem sofreu foi eu, quem sentiu foi eu. Entraram com a liminar aí, que não é para passar a entrevista que eu falando sobre o assunto, que todo mundo já sabe aí. Para eliminar aí na Globo e na Record. Não vai passar mais, não. Porque estão tentando me calar, mano. Estão tentando me calar a boca. Quem está com medo porque deve, não é não, galera? Rapaz, mano, quem sofreu foi eu. Rapaz, eu fiquei... Aí não, mano. Aí eu estou indignado com essa parada aí, mano. Estão tentando me calar a verdade. Quem está com medo porque deve. Mas é assim mesmo. Vamos ter fé em Deus se não chegar lá. É assim mesmo a vida, né? Estão tentando me calar, galera. É embaçado, né, mano? Eu estou... Não estou deixando eu falar a verdade. Entraram com a liminar aí que eu não posso falar a verdade. Porque estão devendo, estão com medo. É assim mesmo a vida. Chega de Deus quiser. Fala, minha tropa, galera. Mas vocês assistem o Fantástico aí, vai passar a minha reportagem. Mas a parte que eu falo a verdade toda, estão querendo cortar aí. Entraram com a liminar para cortar. Mas o Fantástico está tentando resolver e ver se vai passar aí. Essa parada aí. Está ligado, né? É sacanagem, né? Mas vamos ter fé em Deus. Podem assistir aí. E também, minha tropa, vai passar lá no Cabrini, lá na Record, galera. Estão tentando me calar lá também, galera. Entraram com a liminar lá, mas o pessoal lá da Record lá, estão tentando resolver isso aí, que não pode não. Calar a verdade. Fala, minha tropa. Galera, eu sou um cara imitável, infrasável, incansável, imparável, inforável. Eu não sou, galera, um cara incalável. Eu não sou incalável. Eu sou falável. Está entendendo? E boa noite. Graças a Deus, pai. Vamos ter fé em Deus. Já era, está ligado? Em nome do Pai, do Filho e do Espirito. Amém. Receba. Graças a Deus, pai. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, Luva de Pedreiro bastante chateado, onde, segundo mesmo, estavam tentando lhe calar como lhe calou, pois algumas partes da entrevista não foi exibida aí no Fantástico e nem lá na Record. Outra pessoa também que resolveu se pronunciar sobre essa situação foi Falcão, atual empresário aí de Luva de Pedreiro. Vejam. Fala, pessoal. Agradecer todo o carinho aí que vocês tiveram com o Irã, com o Luva de Pedreiro. Acho que hoje vocês conheceram um pouquinho mais dele, da família dele. Tenho certeza que vocês estão mais apaixonados por ele ainda. E que daqui para frente, claro, a gente vai dar, o pessoal de Recife vai dar assessoria jurídica para que resolva as coisas passadas, que ele receba o que é direito dele. Tenho certeza que isso vai acontecer. Até porque não deve ser a intenção do pessoal que trabalhava com eles que isso não aconteça, assim como eles também têm direito de tudo o que eles fizeram para o Irã até aqui. Direito de ambos, daqui para frente, vida que segue, da forma que for melhor para o menino, mas que também respeitem o lado familiar, o lado pessoal dos antigos empresários. Acho que direcionar o ódio não faz bem para ninguém. Acho que tudo que tiver que ser resolvido vai ser resolvido juridicamente. Eu tenho certeza que vocês vão entender isso. Vai ser tudo resolvido. Acho que é interesse deles, é interesse do Irã também. Eles têm o direito deles, o Irã tem o direito dele também. Então só tenho que agradecer a todos vocês aí. Valeu? Grande beijo a todos. Pois é. Falcão também aí se pronunciando sobre essa situação que, querendo ou não, Luva de Pedreiro aí, ele foi silenciado pela justiça. E agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que saiu lá no site do Metrópolis, falando sobre isso aí e algumas coisas que Léo Dias teve acesso, o porquê que essas partes da entrevista aí foi retirado do ar. E aqui fala assim. A autora do documento, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, da segunda vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedeu o pedido liminar alegando que o contrato firmado entre Alain Jesus e Irã Santana Alves possui clausas de confidencialidade. A liminar também determina que caso a decisão não seja respeitada, Luva de Pedreiro deverá pagar 200 mil reais por ato de descumprimento sem ultrapassar um montante de 2 milhões de reais. Ou seja, rapaziada, se Luva de Pedreiro vazar algumas informações aí do contrato com seu ex-empresário Alain Jesus, ele pode pagar multa aí de 200 mil reais chegando até a 2 milhões de reais. Iria isso que ia acontecer no dia de ontem, caso essas informações aí fossem vazadas para a mídia. E foi aí também que eu não sei se vocês acompanharam o programa do Fantástico, eu não vou deixar aqui a matéria, pois é dos direitos autorais, mas no início ali Poliana falou que a Globo vai recorrer essa decisão da justiça aí onde supostamente essa reportagem vai ir ao ar novamente. E assim, rapaziada, uma coisa é certeza, Alain Jesus, ele aí pegou briga aí com duas das maiores emissoras de televisão do país, que é a Globo e a Record, porque como ele foi futucar na Globo aí, com certeza eles agora todos os dias aí vai estar falando sobre esse assunto até essa reportagem ir ao ar. E aqui também eles acabam aqui falando mais alguma coisa assim, Aliminar também obriga Irã Santana Alves de cumprir todos os contratos publicitados firmados com a SJ Consultoria até o dia 24 dos 6, sob pena de pagamento de multa de 10 mil reais. Ou seja, se Irã Santana não cumprir aí com a SJ Consultoria, que no caso é a empresa de Alain Jesus, ele terá que pagar aí 10 mil reais por cada publicidade. Então assim, é algo muito complicado, sem sombras de dúvidas. Esse caso ainda está além de acabar. Nós vamos ver muitas coisas aí acontecer. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham aí de Irã Ferreiro, Luva de Pedrilo, ele ser censurado aí e não ter suas falas ido ao ar no Fantástico, que nem aí com o Roberto Cabrini? Com certeza essa entrevista aí iria ser uma das entrevistas mais bombásticas desses últimos dias aí da TV brasileira. até porque, como eu falei em um vídeo que eu trouxe anteriormente aqui, estamos falando de milhões, ou seja, milhões de reais envolvidos em tudo isso. Outra coisa também que me chamou bastante atenção na entrevista que Irã deu lá para o Fantástico, é que ele fala que para comprar uma bola, ele teve que tomar dinheiro emprestado e até agora ele deve esse dinheiro aí a seu amigo que é cerca de 70 mil reais. Outra fala dele também que me chamou bastante atenção é que ele falou que Alan Jesus colocava ali seguranças para estar ali vigiando e não deixava ele ter contato com seus amigos, nem colocar músicas de cantores que ele gostava ali nos seus stories e tudo mais. É uma situação muito complicada. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí mostrando essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aí no meio da música e algumas influências também nordestinas. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti